E aí pessoal, beleza? Aqui é o TT. Galera, no vídeo de hoje nós vamos fazer uma luminária, vai ser uma luminária tripla, né? Com três peças, tá? E vai ser feita com um desenho de engrenagem, semelhante àquelas engrenagens de madeira que existia antigamente nas máquinas, nos moinhos também, existia muito. Então nós vamos fazer. Lá no início do canal eu trouxe um vídeo assim, eu fiz, tá? Hoje nós vamos refazer, porque naquela época eu não tinha tantas condições. Então hoje nós vamos refazer, vai sair um vídeo muito mais didático, tá? Então se vocês já gostaram, pessoal, não se esqueçam daquele like, é muito importante para mim. Deixem o like, galera. Se vocês gostarem do vídeo, deixem o comentário também, é muito importante. E pessoal, as ferramentas que a gente usa aqui no canal, elas vieram da Angato Máquinas, a nossa patrocinadora, eles têm todo tipo de ferramenta e aqui embaixo na descrição tem um link, só clicando no link, tu já ganha 5% de desconto em qualquer compra de qualquer ferramenta. Beleza, pessoal? Então vamos para o vídeo, galera. Aqui, pessoal, eu tenho um molde daquela engrenagem que a gente fez da outra vez, tá? Olha só, eu pintei de preto para não estragar aqui e a gente ter ela como base para a gente fazer agora o projeto. Quando eu fiz esse projeto, eu usei madeira de eucalipto, madeira muito dura, foi muito difícil de trabalhar, tá? Ele é um projeto bem legal, bem bonito, porém naquela época foi bem complicado de fazer. Hoje eu vou usar a madeira de cedro, é uma madeira um pouco mais macia, ela é um pouco mais porosa do que o eucalipto, né? Então vai sair um projeto bem legal e eu vou aproveitar as partes que estão estragadas, que eu quero usar essa madeira para fazer uma cadeira. Então como vai sobrar pedaço, eu vou primeiro fazer esse projeto, que vai ser uma luminária, e depois no próximo vídeo vai sair uma cadeira toda de cedro, tá? Vai ficar um projeto bem legal. Mas de começo, vamos lá usar essa guia e a nossa madeira aqui que eu vou mostrar para vocês. Temos aqui a nossa madeira de cedro, ó. Vocês veem que essa parte aqui está bem rachada, estragada, mas como eu falo em vários vídeos, eu consigo comprar essas madeiras mais baratas, né? Por elas terem falhas, então para mim compensa bastante comprar assim, porque eu sempre consigo aproveitar e fazer algumas coisas. Por exemplo, já vou aproveitar para vocês, vou fazer um recorte aqui e aqui já vai sair mais um projeto, tá? Então isso aqui vai ser uma dica bônus que vai ficar no final do vídeo, para quem quiser assistir todo o vídeo vai estar lá, tá? E nessa parte aqui nós vamos fazer as luminárias. Vou usar o meu serrote japonês aqui e já vamos cortar toda essa parte. Tchau, tchau, tchau. Serrote japonês para quem for comprar, tem os dentes virados na direção do cabo, então aqui sempre, tá? Fazer os cortes puxando, tá? Não empurrando. Serrote brasileiro, tu empurra. E esses serrotes japonês, tá? Como os dentes deles são virados para o outro lado, a gente usa ele sempre puxando. ậnxeira, gente! Estou achimado. Foi uma pergunta. Agora, você fala que tem que serrote? É que é muito importante. 華so e outra coisa boaAhá. Feat feliz,auft訪�herパンツ throw cho a água e. Cope de óprosso. Aparecido por que a água viene lá diana untuk ret inconsciente del brilhado. Aparecido. texto da água só dizendo que não tem nada. Temos as três peças aqui tá essa aqui eu vou usar só essa partezinha desse lado aqui tá Aqui ainda vai ficar uma parte que vai ficar com uma leve falha mas eu não vou deixar de usar essa peça aqui ela é muito bonita Então aqui nós vamos tirar um pedaço aqui vamos tirar outro tá e aqui vamos tirar mais um beleza pessoal Então agora o negócio é trabalhar vou fazer o desenho em todas as peças vou usar um lápis para fazer todos esses desenhos e depois a gente já começa a recortar E aí 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 Tchau. Tchau. Beleza pessoal, então eu já tinha feito a marcação, porém resolvi passar no desengrosso, porque depois se eu passasse assim, como essa aqui é uma madeira um pouco mais porosa, um pouco mais, ela quebra mais fácil, se eu passasse essa peça no desengrosso poderia quebrar algum dente e não é o que a gente quer, então eu vou remarcar tudo de novo e aí a gente começa a fazer os recortes. Tchau. 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 essa luminária. Beleza, pessoal? Então, bora lá. Eu vou dar uma acelerada. Vou colocar um time lá, senão vai ficar meio extenso o vídeo, né? Mas é assim que eu vou fazer. Aqui eu coloquei a super cola, pessoal, tá? Pra colar. Coloquei a super cola, eu tenho uma lixa de grão 60, tá? Grão 60. Pra quem não sabe, quanto menor o número da lixa, maior é o grão, tá? Mais grosseiro vai ficar o lixamento. Quanto maior o número, mais perfeito fica o lixamento. Então, essa aqui é a grão 60, já é um grão bem baixo. Tem o grão 40, né? Que é mais espaçado aqui, tá? A lixa, esses poros da lixa. E aí, depois, 120, 180, 200 e a lixa bem fininha, tá? Então, pra quem não sabe, já deixo essa dica aí pra vocês, beleza? Então, eu vou lixar as três peças e depois a gente continua a montagem da luminária. E aí, depois, e aí, depois, e aí, depois, então, pessoal, depois de lixar muito trabalhar bastante nessas peças nós temos as três engrenagens aqui prontas, tá? Nós vamos ter que colar elas agora, prender, na verdade, né? Eu vou prender aqui com com uma madeira que eu vou colocar aqui em cima. Vamos ver se eu consigo segurar as três. Temos aqui uma engrenagem com três peças. e aí, ó, não sei se vocês estão conseguindo ver, mas fica muito legal, fica muito, muito bonito, uma peça muito diferente. Dá trabalho pra fazer, pra recortar, lixar tudo, né? Mas fica muito legal, olha só. Que top que fica. Então, pessoal, vamos prender agora. Vou deixar aqui de... deixa eu ver qual lado que eu vou deixar pra baixo. Esse aqui mesmo. Então, vamos prender aqui. É bem simples, bem fácil de prender. Depois a gente aplica um verniz, faz os furos ainda, vai ficar bem legal. Então, eu vou usar essas três peças de cedro aqui pra prender, né? Vou colocar dois parafusos em cada lado e eu deixei nessa forma em triângulo, porque aqui depois a gente coloca as correntes pra pendurar, tá? Então, eu vou fazer um furo primeiro. Vou usar aqui a nossa nova furadeira, parafusadeira da Stanley, tá? Muito top que a Angato Máquinas nos enviou. Essa ferramenta tá disponível lá, tá? Pra quem quiser comprar no site deles, com desconto também. Uma ferramenta muito bonita, muito forte e hoje nós estamos inaugurando aqui no canal. E agora vamos usar a nossa parafusadeira da Makita, tá? Pra parafusar essas peças no lugar, tá? Essa parafusadeira aqui, pra quem quiser também, tem lá no site da Angato, tá? Muito top. Sou apaixonado por essa máquina. E aí 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 E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E então pessoal, finalizando o vídeo aqui, ainda estou com o verniz bem molhado. Aqui na parte de trás eu ainda não passei, tá? Não passei o verniz na parte de trás, ainda vou aplicar. Mas já vou mostrando o resultado para vocês. Ficou muito legal, né galera? Muito bonito. Um projeto bem legal para ser feito aí na casa de vocês, para vocês colocarem uma luminária aí na sala. Algo bem diferente. Dá até para prender na parede assim se quiser, para deixar como enfeite, tá? Como é uma madeira bonita, uma madeira nobre. Se vocês forem fazer com madeiras que sejam duras mesmo, que sejam serne, por exemplo, roxinho. Se eu fosse fazer esse projeto com roxinho, talvez eu teria que usar uma serra de fita para fazer os cortes. Ficaria mais perfeito, faria com um pouco mais de calma, né? Os cortes ficariam mais perfeitos e não precisaria lixar tanto. Essa madeira de cedra é uma madeira um pouco mais porosa, então foi bem tranquilo de trabalhar com ela. Foi fácil de lixar. Mas se tu pegar uma madeira dura, talvez complique um pouco a tua vida. Beleza pessoal? Então esse é mais um projeto. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Como eu sempre falo, tudo que eu faço tem o auxílio do Espírito Santo. Ele está aqui para me auxiliar, para te auxiliar. Vamos sempre pegar essa bênção que Deus, Jesus Cristo deixou para nós. Que a gente pode ter o auxílio dele todos os dias, em tudo que a gente fizer. Coloque sempre ele à frente da tua empresa, do teu projeto, que tudo vai prosperar. Ele está aqui para nos ajudar, para que a gente consiga fazer o melhor. Em tudo aquilo que tu começar, coloque ele à frente, que todo o resto vai se encaminhar da melhor forma. Beleza pessoal? Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal se vocês não forem inscritos. Obrigado por assistirem mais um vídeo. Fiquem todos com Jesus e até o próximo vídeo pessoal. E aí E aí E aí E aí